Legislatura, suspendo os trabalhos para aguardar a chegada dos convidados. Essa reunião se destina a debater as atuais condições da empresa OXIS Brasil, sua situação financeira e as repercussões dessa situação para o patrimônio público e a receber e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Reinaldo Passanese Filho, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos nº 8559, 8572, 876, 8577, 8578 e 8579 de 2021, publicados em 21 de agosto de 2021. Já se encontra aqui conosco, ocupando lugar à mesa, o senhor Tiago Coelho Toscano, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, o nosso convidado de hoje. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer as considerações iniciais. É importante salientar que, nessa comissão, nós estamos aqui, primeiro, para contribuir para o eventual processo de privatização das estatais mineiras, nos termos que a legislação preconiza. E importante, nesse contexto, é esclarecer com mais detalhes possíveis, como é o retrato de cada uma dessas participações que o Estado de Minas Gerais, direta ou indiretamente, tem como investimento, ou como uma empresa controlada direta ou indiretamente, investimento simples, para que, ao final, a gente possa produzir conclusões em relatórios parciais e totais que possam subsidiar as decisões que, eventualmente, o governo e esse parlamento tenha que tomar em relação às privatizações. Então, hoje, nós convidamos o presidente da CODENG, o senhor Tiago Coelho Toscano, para nos esclarecer com o maior número de detalhes possíveis, como se deu, como está e quais são as perspectivas da participação indireta do Estado de Minas Gerais, através da CODENG e CODENG, na empresa Oxys Energy, que é uma empresa inglesa, atualmente, está sobre um processo de, não falimentar, mas de administration, que é quase uma... É falimentar, não é? Lá no Reino Unido, e essa empresa recebeu investimentos, aportes, indiretos do Estado de Minas Gerais, que adquiriu uma parte do seu controle. E tem razão disso, para esclarecer como isso tudo aconteceu, que nós convidamos aqui, hoje, o doutor Tiago, para nos proporcionar explicações e esclarecimentos sobre esse assunto. Dito isso, eu passo a palavra para o nosso convidado, doutor Tiago Coelho Toscano, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. E, mais uma vez, gostaria de agradecer ao senhor pela oportunidade de participar dessa comissão, de ter recebido a visita do senhor lá na CODENG, CODEMIG, e ter a oportunidade aqui de explicar essa situação, que gerou um prejuízo, na verdade, para o Estado de Minas Gerais. Algum tempo atrás, foi aventado aqui nessa mesma casa, que a CODENG teria alguns problemas com a CBMM, e isso acabou por jogar uma cortina de fumaça no restante dos investimentos, a maior parte deles mal feitos no passado. E, quando o senhor traz esse tema à tona, ele joga luz para um problema que a gente precisa tornar público. Então, eu hoje venho aqui muito feliz e, inclusive, me coloca à disposição para mais esclarecimentos e outros investimentos que geraram prejuízo indiretamente ao erário, porque, na medida em que gera prejuízo para a empresa, ela deixa de distribuir dividendos para o Estado. Então, não é direto, mas tem um impacto orçamentário. E esse caso é um caso que considero grave e que, inclusive, demonstra a necessidade de a gente rever o posicionamento da empresa no que diz respeito a investir, aonde o setor privado deveria fazer o investimento e correr os riscos, não o dinheiro público. O arranjo da Ox, ele é um arranjo um pouco complexo, então, eu tomei a liberdade de trazer uma apresentação que eu acho que, visualmente, vai ficar, se puder compartilhar, vai ficar mais fácil para quem está nos acompanhando aqui entender como funciona. Se puder passar para o slide seguinte. É óbvio que é um pouquinho mais complexo, mas eu tentei resumir no primeiro slide esse arranjo, porque a Acodemig faz investimentos de duas maneiras na Ox. Ela faz um investimento direto e ela faz um investimento por meio de um fundo de participação. Na verdade, não é esse slide. Eu acho que deve estar com a apresentação errada. Se puder trocar para mim, Tomás, pode fazer. O que é que tem lá? Eu acho que, se não estiver aí, não tem problema. Eu explico aqui, se você não achar, eu explico aqui, não tem problema não. Como é que funciona o investimento, deputado? Para quem está acompanhando, deputado, cumprimentar aqui o deputado Guilherme da Cunha. A Codenji, ela investiu num fundo, ela fez uma licitação para um fundo, para a gestora de um fundo, para que esse fundo fizesse aporte em diversas empresas. Ela aportou 100 milhões de reais no fundo Aerotec, que é gerido por uma gestora chamada Confrapar, ela investiu cerca de 100 milhões de reais e a Confrapar cerca de 14. Desses 114 milhões de reais, hoje um pouco mais atualizado, 120, foram investidas em diversas empresas privadas. Um, que o fundo Aerotec investiu. Uma delas, a Oxys, a Oxys, que a gente fala Oxys UK, Oxys do Reino Unido. Investimos lá na época, 6 milhões de libras esterlinas, na época coisa de 30 milhões de reais, hoje equivalente a 50 milhões de reais. Investimos a quem? Codenji. Não, não, mas de que era? É, 2018 mais ou menos, exatamente, 2018. Governo Pimentel, exatamente. É, 2018, então fizemos um investimento ali de coisa, a valores atualizados, 50 milhões de reais. Para que? Essa empresa Oxys, supostamente, detinha uma série de patentes e registros para a produção de baterias de lítio, principalmente para carro elétrico, essas coisas. E, como contraparte, a Acodemig também investiu diretamente na Oxys BR, numa empresa criada pela essa Oxys aqui, que teria o objetivo de construir a fábrica, lá em Juiz de Fora, isso foi tema que diversas formas, né, diversas vezes, alguns deputados defenderam que deveriam ficar lá em Araçuaí, investiu mais 2 milhões de reais nessa empresa Oxys BR para produzir lá em Juiz de Fora as baterias. Essa empresa em Juiz de Fora compraria os insumos da Oxys no Reino Unido e produziria as baterias e comercializaria no mundo inteiro. Esse é o arranjo, né. O que acontece, deputados, é que quando eu assumi lá a Acodemig, eu comecei a receber uma série de pressões para que nós liberássemos outras tranches que a gente fala do investimento na Oxys. Mas o governador já havia deliberado pela desestatização, pela saída daquele investimento. Enquanto a gente discutia com a empresa, inclusive recebendo representações na empresa, nós fomos surpreendidos com uma notícia de internet de que a empresa tinha entrado, como o senhor falou, no administration, no regime falimentar, isso em maio desse ano. O que nos surpreendeu bastante, porque em fevereiro a nossa gestora contratada, licitada com o Frapar, nos pedia aporte, mas sabia da situação falimentar da empresa e não nos avisou. A empresa entrou em regime falimentar e o dinheiro foi embora. Os 30 milhões de reais, os atualizados 50 milhões de reais foram embora. O que nós tomamos de medida desde então? Primeiro, extinção da Oxys do Brasil, da nossa participação da Oxys do Brasil. E isso nós já fizemos, não temos mais participação lá, mas os 2 milhões que foram investidos, como havia sido investido em projeto a ser contratado, perdemos o dinheiro, não tem como recuperar. E a empresa que estava fazendo o projeto também perdeu esse dinheiro. No que diz respeito ao investimento na Inglaterra, nós entramos com um pedido junto ao administrador que nós, informando, dando toda a documentação, dizendo que nós tínhamos o direito ao registro das patentes, que se eles fossem vender, que nós configurássemos como credores para poder tentar receber. Fizemos isso, eles venderam as patentes e, obviamente, nós não temos nem a condição enquanto Estado de conhecer a legislação inglesa, não temos esperança de receber esse dinheiro. Então, o que nós começamos a fazer? Começamos a levantar aonde foi acontecendo os problemas. E nós fomos descobrindo que, no momento do investimento, o patrimônio líquido da empresa era negativo. E a gente suspeita que uma conta de ágio, que foi colocada dentro de um balanço não auditado, encobria a situação ruim da empresa e que esse dinheiro vinha, na verdade, tentar ajudar a salvar a empresa. Esse é um ponto. E que a gestora com o Frapar, não nos informando dos valores, sabendo, não nos informando e pedindo aporte, estava tentando, de certa maneira, usar o dinheiro do Estado para tentar salvar a empresa, quando a empresa já estava em um período de administração. E agora a gente tem discutido aí com a Confrapar quais são as medidas legais que a gente tem, que a gente pode adotar. Mas um resumo da ópera é que, além disso, nessa fábrica lá em Juiz de Fora, e pasmem, o Estado fez um contrato de locação da fábrica que nós deveríamos aportar cerca de 260 milhões de reais para os 15 anos de contrato, de aluguel, que não tinha cláusula de saída, um contrato de aluguel sem cláusula de saída, e que nós fomos negociar com a Mercedes, agora coisa de dois meses atrás, e numa negociação que a gente considera de sucesso, porque em tese, não tendo cláusula de saída, nós teríamos que arcar com os 200 milhões, mas nós chegamos a uma negociação com a Mercedes, inclusive já pagamos 380 mil reais para poder reembolsá-la sobre algumas obras que elas tiveram que fazer e rescindimos o contrato. Então a gente conseguiu evitar novos aportes nessa empresa quebrada. Essa é a situação da empresa, o que a gente tenta hoje é reaver algum recurso do que foi investido, mas que a gente não acredita que é possível, porque são vários os credores que estão na fila também. Perdão, qual que é o valor do aluguel que você falou? O valor do aluguel para o período era de 55 milhões de dólares, daria coisa de, na época ali, de 260 milhões de reais. Então o resumo da ópera seria que... Espera aí, Guilherme, vamos organizar aqui antes da gente... A gente fica chocado com as informações. É claro, eu também. Bom, eu já, de maneira geral, já esclareceu, e pelas informações que o senhor me passou, eu chego à conclusão, é diferente um pouco da sua, eu acho que desde o início tratou-se de um golpe e, infelizmente, o Estado de Minas Gerais é uma das vítimas nesse golpe, não sei se tem outras. Eu gostaria que o senhor me esclarecesse, eu já entendi, 114 milhões aportado em dois fundos, um é o Aerotec, o outro é... Esse fundo é o Aerotec. Nós temos outros lá, mas o fundo é o Aerotec. 114 milhões e os 50 milhões foram investidos na Oxys Energia e mais 2 milhões para fazer a fábrica aqui no Brasil. dessas operações resultaram um contrato de locação de uma área, o local onde seria essa fábrica, durante 15 anos, em Juiz de Fora, por 260 milhões, o valor do contrato, que não tinha cláusula de saída, e ainda houve uma negociação em que, estão comemorando que não morremos de facada, morremos de tiro, pagamos só 380 mil. Bom, eu queria que o senhor me esclarecesse, há alguma ação no sentido da contratação de algum escritório de advogados no Reino Unido para acionar, eventualmente, aqueles envolvidos nessa negociação, a empresa, para recuperar total ou parte do que o Estado de Minas Gerais ficou em prejuízo? A gente fez a opção, deputado, de não fazer essa contratação por alguns motivos. Temos feito direto com a equipe da Codente, porque a gente entende, e pelas comunicações e todas essas documentações, se o senhor quiser eu posso fornecer aqui para a Assembleia, nos indica de que não vamos lograr êxito. Não vai ser possível de recuperar o dinheiro. Então, qual que era o nosso medo? Contratar um escritório, gastar um dinheiro, porque ficaria caro, e gastar um dinheiro à toa. Então, nós estamos fazendo tudo com a equipe interna da Codente, que é uma equipe muito bem qualificada para isso. Perfeito. Entendi. Só a última pergunta. Esse investimento foi feito no governo Fernando Pimentel, do PT. Ele começa no governo Pimentel e ainda no início do governo ainda há alguns aportes dentro do fundo Aerotec. Do fundo Aerotec. Então, no início do atual governo. No início do atual governo ainda havia comprometimentos. Por quê? Porque quando... Dizava-se que a empresa era saudável. Não, e por causa de dispositivos legais, porque como o compromisso foi feito lá atrás com o investimento, e ele está regulado pela CVM, pela Comissão de Valores Imobiliários, então o governo ficou refém. Ele não tinha como não fazer os investimentos. Ele era obrigado a fazer os investimentos, sob pena de responder, inclusive, os administradores, cada qual no seu CPF. Então, eles foram obrigados a fazer isso. O que nós mudamos aqui é que a gente observou, e em tese, quando eu assumi a Codenji, eu deveria continuar fazendo os aportes. Mas o que eu... Eu costumo dizer que a gente deu sorte de descobrir que a empresa entrou no regime falimentar e assim notificar a gestora para suspender as chamadas de capital que ela já havia feito. Entendi. O senhor sabe... Guilherme. O senhor se lembra o nome do presidente da empresa, da Codenji, a época do investimento? A época do investimento era o doutor Marco Antônio Castelo Branco, que foi quem veio aqui, primeiramente, falar sobre a questão da CBMM. E os investimentos ocorreram ali, toda a parte contratual, desde a licitação e depois os aportes iniciais e os contratos que amarraram e nos obrigaram a fazer o investimento decorrente de lá. Está perfeito. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos, só para a gente atender uma necessidade de plenário, voltamos a perguntas ao nosso convidado. Passa a palavra para o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, obrigado pela palavra, um bom dia a vossa excelência, também aos que nos acompanham, servidores da casa e ao nosso convidado, Thiago Toscano, presidente da Codenji, que tem feito um brilhante trabalho, um histórico de brilhante trabalho dentro dessa gestão, tendo colaborado para a atração de investimentos histórica e recordista feita pelo governo Romeu Zema. E um ponto que me chamou a atenção da apresentação realizada é que tudo indica que o Estado de Minas Gerais foi feito de bobo ou então foi cúmplice de um golpe. E a vítima é a população de Minas Gerais que teve seus recursos já em falta, tem um déficit orçamentário já de muitos anos. e o governador Romeu Zema recebeu o Estado de seu antecessor Fernando Pimentel com mais de 30 bilhões de reais de dívida em aberto na praça e o dinheiro dessa população já é escasso. Foi destinado para investimentos ou terrivelmente mal avaliados ou malandramente desviados. Mas um ponto que me deixou confuso foi que na apresentação, por várias vezes, o doutor fala em fizemos, aportamos, numa primeira pessoa do plural, que passa a sensação de que é algo dessa gestão. e isso é algo que eu acho importante esclarecer qual que é a responsabilidade ou a participação dessa gestão nesses investimentos realizados que além de terem desfocado Minas Gerais no importante valor daquele aporte inicial, 50 milhões, 30 milhões, não sei, ainda deixaram um legado de risco de mais de 200 milhões que foi brilhantemente revertido e evitado pelo trabalho do doutor. Só para a gente saber o grau de decisão e responsabilidade da atual gestão sobre esses investimentos que ou são péssimos ou fraudulentos? Essa é ótima pergunta para deixar bem claro, né, deputado? Eu falo na primeira pessoa do plural porque estou representando aqui a Codem de Codemigia, né? Então, falo como instituição, mas é muito importante deixar claro que é um contrato que foi licitado com a gestora no governo passado, assinado no governo passado e a partir do momento em que ele está regulado por regras de mercado da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, ela cria uma série de obrigações para os gestores que, de certo modo, amarraria todos os governadores que viessem adiante. Significa dizer que os aportes começam em 2018 e eles entram no ano de 2019 na gestão do governador, mas, inclusive, com pareceres de juristas, né, de advogados, na verdade, de escritórios, dessa gestão, onde quando nós identificamos, eu ainda no índio como secretário executivo da digitalização, com a ordem do governador de não fazer os aportes, o parecer dizendo assim, olha, vocês não podem deixar de fazer os aportes, porque se fizer, vocês estão sujeitos às regras do mercado, cada administrador respondendo no seu CPF pelos impactos que isso gera. Então, teve aporte nesse ano, nesse governo, mas de maneira que não haveria como não fazer, por exigência da lei. Então, mais uma amarração criada no governo anterior. E agora, feito esse esclarecimento, que eu acho que era mais importante até para quem nos acompanha do que propriamente aqui, a gente teve oportunidade já de conversar sobre isso, mas um ponto que me preocupa, descobrimos esse, mas o governo anterior fez muitos outros investimentos. A gente já contratou, planeja contratar alguma auditoria sobre esses investimentos para verificar se não há mais esqueletos dentro do armário, se a gente não vai ter mais nenhuma surpresa como foi essa, nenhuma fraude sendo praticada contra o povo mineiro, ou péssimas decisões sendo arcadas pelo povo mineiro por conta de atos da gestão anterior. A gente já tem a previsão de contratação ou uma auditoria já contratada para fazer um pente fino nesses contratos? Deputado, a questão, para mim, e como eu falei no início, fico à disposição para depois trazer outros assuntos, ela chega a ser tão absurda que não precisa de auditoria para poder constatar esse tipo de situação. Eu não vou respeitar o tempo e o tema da reunião, mas nós temos investimentos, por exemplo, no Expo Minas de São João del Rey, foram gastos R$ 90 milhões na obra, precisaria de mais R$ 40 para concluir a obra em uma cidade pequena, sem desmerecer, mas é um equipamento muito grande, na qual o termo de doação já havia sido vencido porque o Estado não tinha cumprido com as condicionantes, o imóvel já não era nosso, nós realizamos investimentos, não precisa nem de auditoria para constatar, a gente já está fazendo a devolução contabilmente, inclusive registramos abaixo no ativo da companhia, depois que eu assumi. A gente tem, se os senhores acompanham, porque é público o que eu estou falando, então não tem, é uma ação civil pública do Ministério Público em relação a isso, por isso digo que não precisa de auditoria, mas se a gente pegar outros ativos, que nós tentamos licitar alguns blocos de gás nos quais a Codendi no passado fez investimentos, que em valores atualizados dão um pouco mais de R$ 50 milhões, e que não apresentaram viabilidade, estamos devolvendo para a Agência Nacional de Petróleo por cerca de R$ 1.000. Então, assim, não precisa de auditoria. O que nós estamos fazendo especificamente no fundo, a Aerotec, e também no Biotec que está lá, é uma auditoria no processo de contratação e depois na gestão do fundo, para a gente identificar se houve irregularidades e evitar, tanto no Biotec quanto na Aerotec, novos aportes. Por quê? Porque no caso do Aerotec, ainda tem outras investidas lá dentro, tem outras empresas que podem, via correr risco, entrar em regime falimentar, e a gente perdeu dinheiro. E por isso me assusta quando alguns órgãos de controle nos notificam e a mídia acaba batendo na gente, dizendo que a gente está querendo privatizar a qualquer custo. Gente, já está privatizado, já pegaram o dinheiro. O que nós estamos tentando aqui é salvar. O que ainda resta. Muito obrigado e boa sorte nesse trabalho, que tem uma boa mistura entre fazer gestão de uma companhia e fazer faxina do monte de lixo, investimento lixo, deixado pela gestão anterior. Boa sorte nesse trabalho. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Antes de fazer o encerramento, pergunto ao nosso convidado, doutor Tiago, se tem alguma consideração final a fazer. Fique à vontade. Eu só agradecer de novo, deputado, porque, como falei no início, o senhor, o deputado Guilherme também, estão jogando luz em cima de um assunto que estava encoberto, que ninguém estava olhando. Como eu tive a oportunidade de falar com o senhor, se a gente tirar a receita do Niobe, a Codenja é uma empresa que dá 200 milhões de reais de prejuízo e que ninguém está vendo porque o Niobe está encobrindo. Então, como o senhor falou, são uma série de investimentos que não servem, deputado Guilherme, e que se jogou uma cortina de fumaça num assunto para ocultar ou encobrir outras coisas mal feitas. Então, eu venho de novo agradecer a possibilidade de esclarecer, colocar à disposição para novos esclarecimentos de outros assuntos e, novamente, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui na comissão. Obrigado, doutor Tiago. Realmente, causa-nos muita preocupação a situação desses investimentos, pelo menos, os que nós já abordamos aqui, empresas, independente do tamanho da participação, todos apresentam-se com vários aspectos que nos levam a, pelo menos, a considerar a possibilidade de que, desde o início, tratava-se de um golpe e um golpe dessa magnitude não acontece sem a participação de pessoal interno. E aí fica muito mais grave o quadro relacionado aos investimentos diretos e indiretos do Estado de Minas Gerais em quaisquer áreas do domínio econômico. Eu gostaria de agradecer a sua presença e a atenção com que sempre o senhor tem nos recebido e tem disponibilizado as informações sobre a Codengi-Codemig e, eventualmente, se precisarmos de mais explicações sobre este caso ou outros, como o que o senhor acabou de citar aí, em relação a São João Del Rey, a gente vai convidá-lo ou vai solicitar a empresa que nos envie. Está certo? Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde, um bom dia.